Olá, esse é o boletim UFR que traz para você o que é destaque na universidade. Em sua segunda edição, a amostra cultural do Festival de Ciência, Cultura e Inovação está com o processo aberto para participantes. O evento, realizado pela Coordenadoria de Cultura da Prauditoria de Extensão e Cultura, a PROEC, vai acontecer entre os dias 22 e 26 de novembro. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira, 17 de setembro. A primeira edição aconteceu em 2019 e integrou diferentes atividades da universidade, como a Feira do Livro, o CIEP, workshops e atividades abertas à comunidade. As propostas escolhidas vão compor o programa Ponto de Cultura, a ser exibido no canal da Coordenadoria no YouTube. Além do evento, segura que tem mais coisa boa vindo por aí. Se você é mulher e tem interesse em startups e investimentos e quer aprender mais sobre a dinâmica desse modelo de negócio, essa notícia é para você. A UFR, juntamente com a Curitiba Angels e a PIM Angels, vai ofertar gratuitamente um curso básico de formação para investidoras. No curso, elas vão aprender sobre os desafios enfrentados pelas mulheres descendientes, como funcionam as startups e os detalhes jurídicos e gerenciais envolvidos na área de investimentos. Os encontros serão online nos dias 15, 22 e 29 de setembro, das 18h às 21h. Ao final do curso, todas as participantes receberão o certificado. Não faz nem uma semana que os Jogos Paralímpicos terminaram e a gente já está com saudade dessa maratona esportiva. Mas enquanto os próximos Jogos não chegam, é bom se preparar para fazer bonito quando a hora chegar. E o Paraná não vai ficar para trás. Graças a uma parceria entre o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva da Universidade e o Governo do Estado, hoje muitas políticas públicas voltadas ao esporte estão avançando. Juntos, a parceria criou o programa O Esporte Que Queremos, que já analisou demandas da área esportiva e criou um diagnóstico de todas as 399 cidades paranaenses. Se você quer saber mais sobre o programa, seus objetivos, como ele vai funcionar e depoimentos dos participantes, não deixe de conferir essa reportagem que a UFPR fez sobre o tempo. Se você faz parte da comunidade UFPR há algum tempo, já deve ter notado a presença não só de pessoas, mas também de cachorros perambulando pelos nossos campos. Pois é, apesar do abandono de animais ser crime, muitas pessoas ainda deixam seus bichinhos nas propriedades da Universidade. Recentemente, o Pingo e o Seninha, dois cães abandonados no Centro Politécnico, foram adotados em um evento virtual promovido pelo projeto da Universidade Adote UFPR. O Adote UFPR também está no Instagram, e lá você pode acompanhar todas as ações do grupo. Além do projeto, há também outras formas de ajudar esses que são nossos mais valiosos companheiros. Nesse vídeo da UFPR TV, você confere formas de ajudar os cães e gatos que vivem sem um ano. E pra finalizar o nosso boletim e começar bem a semana, que tal viajar um pouco, não é sem sair de casa? Sim, a gente sabe que é quase impossível viajar por aí sem sair do sofá, mas nessa missão quem vai te ajudar é o cinema. No último episódio do Universine, nós te levamos a conhecer mais sobre o cinema paraguaio. Nosso vizinho latino-americano possui uma produção cinematográfica bem discreta e que pouco foi exibida ou distribuída no Brasil. Mesmo assim, alguns filmes são muito interessantes e criativos. Vale a pena conferir. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links pra todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!